Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? E aí, DJ Arana, tá que nem Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Ué, tu tá ligado? Meu pau tá querendo na via, safado, sentado de toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com o vote, 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 vote Foi no baile de favela, que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 novinho Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Eu não vi ninguém fodendo como tu Tu tá ligado? Meu pau tá querendo na via, safado, sentado de toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com o vote, 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 vote Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Eu vou me acabar nos cabelos, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Eu vou me acabar nos cabelos, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Eu vou me acabar nos cabelos